Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudio Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Vão Com Você, da campanha 8 de 2022. E você já sabe, né? Pra verificar aí tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve pra ficar por dentro aí de todas as promoções e lançamentos, tá? E se você já é inscrito, capricha aí no super like. É só clicar aí no gostei, você não paga nada e fica por dentro de tudo, tá? Comenta também o que você achou da revista, da campanha. Aqui ó, 6 marcas de sucesso com venda certa e lucro garantido. Aqui tem algumas informações, tá? Tem você sabia, olha só, junta a essência dos clientes com os nossos perfumes. Quem sente se surpreende. Olha de novo, olha só aqui o nível, né? De estrelas. E aqui tem invista em perfumes. É o comprou, ganhou. Você investe em perfumes da Avon, tá? Do Avon Com Você ou da revista de beleza, da campanha 8 e recebe produtos grátis direto aí na sua caixa. Olha só. E é de acordo aí com o nível, tá? Olha só, 1, 2 e 3 estrelas. Comprando R$90,00 e investe em perfumes, você ganha aí um Imari Fantasy, tá? E você pode lucrar aí R$52,90. Já quem é 4 estrelas, olha só, investe em perfumes R$170, tá? E ganha aí um Imari Fantasy e um óleo corporal. Já quem é 5 estrelas, investe em perfumes R$350,00 e ganha aí o kit completo com o necessaire. Tá ok? Aqui o Novo Surreal. Olha só. Aqui temos o Love Garden, o Garden Utopia e o Magic. Você combina aí do seu jeito, quem é 4 e 5 estrelas, tem um lucro de 56%. E levando duas unidades, paga R$29,61 em cada. E olha só aqui o Novo também. É o Surreal Dream. Que você pode estar escolhendo ele também. Aqui tem informações aí da fragrância, olha só. Você pode estar lendo, dando um pause, tá? Aqui o Novo Musque. É... É... Lançamento, o céu é o limite. E você pode combinar aí com as demais fragrâncias, tá? Levando 7. Pague 5. Quem é 1 estrela, paga R$11,99 aí nessa promoção. E você combina aí do seu jeito, inclusive com o lançamento. Já o Musque, mas também tem aí, né? O lançamento do Musque Air. Que é o Ar, né? Olha só. Levando 4 ou mais. Quem é 3 estrelas, paga R$15,64 em cada um. Aqui temos o Pur Blanca, Má Essence ou Serenite. Olha só, você combina do seu jeito. Quem é 2 estrelas, paga R$22,99, levando 2 unidades. Que você combina, né? Aqui o Farway. Tem aí o Clássico, o Glamour. Levando 2 unidades. Quem é 3 estrelas, paga R$35,84 em cada um. Temos aqui do Clássico, olha só, ao mais sedutor. Temos os Cristais aí. Levando 3 ou mais. Quem é 3 estrelas, tem 60% de lucratividade e paga R$13,15 em cada. Já o Imari, quem é 2 estrelas, paga R$26,99, levando 2 unidades. E tem o Cossé ou o Rouge. Você combina. Já aqui, as fragrâncias de 300 km por hora, favorita para quem é aventureiro. Olha só, todas aí em promoção, tá? Você pode estar escolhendo. Leve 3 ou mais. Quem é 4 e 5 estrelas, paga R$23,28 em cada uma. Compre agora e seu lucro está garantido até a campanha 12. Já aqui temos flaconetes. Dufos femininos, olha só. Quem demonstra, vende mais, tá? Tem bloco de fitas olfativas também, que você pode estar investindo aí no seu negócio, tá? E a cada amostra, olha só, rende 100 demonstrações. Você combina aí do seu jeito, levando 12. Você paga 8 e cada uma sai por R$1,20. Já aqui, temos a Aquavib. Olha só. Várias fragrâncias aí para você estar escolhendo. O kit com 9, quem é 2 estrelas, paga R$96,48 no kit, tá? São 9 combinações aí que você pode estar escolhendo. Aqui, temos esse kit perfumagem. Qualquer coisa para verificar todas as informações, é só pausar o vídeo. Esse kit, para quem é 4 e 5 estrelas, tem 57% de lucro e paga R$93,21. Aqui, mate real, cores da base líquida e cores do pó compacto, tá aí na tela, tá? É só verificar aí tudo direitinho. Você pode combinar. Levar os dois ou mais produtos, você paga R$11,82, que em 3 estrelas tem 52% de lucratividade. Esmaltes, color trend, olha só, com novas cores. Você pode estar selecionando aí, verificando quais cores você vai querer adquirir aí nesse kit com 18. E paga aí R$1,85 cada um, que é em 4 e 5 estrelas. Já aqui, temos o desafio color trend. Olha só, temos aí o brilho e o delícius em promoção. O brilho aí, olha só, e o lápis para delinear, você combina aí do seu jeito, leva 3 unidades e paga R$5,99, que é 1 estrela. Já o batom líquido aí, delícius, paga R$9,57, tá? Levando 2 unidades ou mais. Aqui temos o batom ultra cremoso e lápis 2 em 1, com cores aí que você também tem que selecionar, tá? De acordo aí com o seu tom, com a sua preferência, com as suas vendas. Leve 3 ou mais e pague R$10,01, tá? Quem é 4 e 5 estrelas paga 66% de lucro. Já aqui, olha só, temos a Avon compacta e base 3 em 1, a Big Stream e a Power Stey máscara extra de volume. Você combina aí os 3 produtos, leva os 3, né? E paga aí R$19,60, que é 3 estrelas. Aqui tem a oferta imperdível. Tem a máscara de pepininho aloe vera, que eu já fiz resenha aqui no canal, que vocês podem estar verificando. Levando 2, paga R$8,90, que é 4 e 5 estrelas. Já o sabonete de limpeza, você escolhe aí, tá? O seu. Leve 3 ou mais e quem é 1 estrela, paga R$6,89 em cada um. Admiráveis Avon exclusivo, chegou o novo programa anual de reconhecimento. Olha só. Vou estar dando um zoom. Para quem quiser estar verificando aí sobre essa campanha de reconhecimento Avon, tá? Prêmio Admiráveis do Ano. Para as estrelas, olha só, troféus exclusivos, caixas aí de experiências, viagens de reconhecimento. Uma casa novinha, a estrela mais admirável pode conquistar uma casa, é isso mesmo. Você merece o maior prêmio do ano. O lá que vai ficar para sempre na sua família. Olha só. Aqui temos o Renew, só lá, Advence. Você escolhe aí a tonalidade, nova embalagem, mesma fórmula, por R$20,67 cada um, que é em 3 estrelas. Já aqui temos o Renew, sabonete gel de limpeza facial, levando 3 você paga R$15,00, tá? E quem quiser adquirir aí o Renew, concentrado facial preenchedor de rugas, paga R$55,62. Levando 2 unidades e tem que ser 4 e 5 estrelas. Já aqui temos o Renew, sucesso aí da Avon, né? Combina aí do seu jeito, tá? E você paga aí no Reversalist, R$36,56 e no Ultimate, R$38,95, que é 4 e 5 estrelas. Já aqui temos o Renew, do de tratamento cosmético para olhos, levando 2, que é 1 estrela, paga R$37,30. Já o Avon Care, creme, uniformizador ou matificante, você combina e paga R$10,72 em cada um. Então, temos esse kit, olha só, que você pode estar adquirindo por R$24,80, que é 4 e 5 estrelas. É limitado a um kit aí por representante. Aqui a Luvas de Silicone, que eu já fiz também, resenha aqui no canal, vale a pena dar uma olhada. Tá aí, levando 2, você paga R$6,16, que é 3 estrelas, tá? E é um menorzinho, é do de 75 gramas. Já aqui, temos o sabonete líquido, refio, erva doce, levando 2, você paga R$9,45, que é 4 e 5 estrelas, e a Avon Care Baby por R$11,68, levando 2 unidades. Já aqui temos o Avon Care de 750 ml, você escolhe aí o seu tratamento. Levando 2, você paga R$19,49, que é 2 estrelas. Levou 3, pague R$17,99, tá? Aqui a Loção Corporal, 400 ml, Encanto, com nova embalagem aí, o fascinante sofisticado, olha só. Por apenas R$18,00, que é 2 estrelas, levando 3 unidades. Aqui o creme para as mãos. Levando 2 unidades, você paga R$4,16, que é 3 estrelas. Aqui mega oferta. No protetor solar, você pode combinar entre o facial e corporal. Levando 2, você paga R$11,16, que é 3 estrelas. Já o creme depilatório aí, para a área do biquíni, olha só. Depilação sem lâmina, bem rápido e prático. Você, quem é 4 e 5 estrelas, paga R$12,24 em cada um. Já aqui, o sabonete líquido íntimo, simples e delicato. Olha só, você pode estar combinando aí, montando o seu kit com um de 250 ml e um de 125. E leva aí, cada kit, por R$10,35, que é 3 estrelas. Aqui você monta também o seu kit, olha só. Entre o ultraliso, caixas fabulosos. É o advence aí. Leve cada kit, que é 2 estrelas, paga R$18,49. Olha só, tem também nutrição completa ou reconstrução extrema. Você monta aí o seu kit, tá? De shampoo com condicionador. E pode mudar. Se você quer o shampoo de um e o condicionador de outro, pode ser também. Aqui também, olha só. O Avon Naturals está promocionado, comprando aí 2 unidades. Você paga aí R$14,32, que é 3 estrelas. E na ampola aí de tratamento, paga R$4,91, levando 2. Aí aqui temos creme de pentear. E os óleos serão aí finalizadores, tá? Com até 61% de lucratividade. Aqui temos os desodorantes Rolon, masculinos e femininos. Você pode combinar do seu jeito, levando 30 ou mais unidades. Sai até por R$1,76. 74% de lucratividade, dependendo do seu nível. Aqui temos os on-duty, que levando 21 unidades. Você pode ter um lucro de até 67%. Já aqui temos, olha só, novidades aí do Farway Band, o game. E o signo Visionary, os Dell corporais aí da Avon. Você pode estar adquirindo aí, levando 3 ou mais, paga R$11,70 em cada um. 56% de lucratividade. Aqui temos os sprays, femininos e masculinos. Com até 61% de lucro. E os em creme, com 62% de lucro, dependendo aí do seu nível, tá? Aqui, mod casa. Uma lucratividade ainda maior pra você, da revista Moda e Casa. Que eu já postei aqui no canal, a revista completa, tá? Então aqui eu só vou passar bem devagarzinho e vocês vão verificando. Aqui é uma lucratividade maior. Então vale a pena vocês estarem utilizando aí os códigos dessa revista aqui. Porque modifica os preços, tá? E qualquer coisa que vocês queiram ver aí tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Olha só, tem até 41% de lucro comprando aqui pela revista Avon com você, tá? Tem 20% de lucro. Olha só. Tem bermuda, hobby, camisola, camisete com 40% de lucro. Caia na folia com respeito, olha só. Olha de novo os materiais aí da Avon. Aqui tem bolsa de representante, espelho. Aqui as ofertas, os catálogos que você pode estar adquirindo, né? Pra vender ainda mais. Tem também aqui as sacolas aí para o seu negócio, demonstradores, olha só. As amostras, quem demonstra vende mais. Tá na mão. O menor preço aí do ano, os esmaltes aí, Progel, olha só. E os cristais. Você pode combinar do seu jeito e levando 5 ou mais unidades. Que vale a pena fazer esse esforço e levar 5. Você aí que é 2 estrelas, paga R$ 7,79 em cada um. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. É só clicar aí no gostei, tá? Não paga nada. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.